Imagens sob debate nos Estados Unidos. A Casa Branca divulgou uma foto de Barack Obama praticando tiro. O presidente aparece disparando com este rifle aí. Recentemente ele declarou que praticava tiro ao prato. A oposição duvidou, disse que era uma tentativa de demonstrar simpatia pelos caçadores. Obama pressiona por um maior controle das armas no país.